Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Isabelle e no vídeo de hoje nós vamos trollar meu namorado. E como vocês já viram, hoje vai ser um vídeo bem íntimo aqui, já me sentei aqui no chão em cima da minha almofada pra ficar bem confortável. E eu vou explicar agora pra vocês como vai funcionar essa trollagem. E basicamente vai funcionar assim, eu vou conversar com ele só usando estrofes da música Acabou, Acabou, do Gabriel Diniz. Essa música é uma música bem conhecida, eu acho que a maioria de vocês sabe que música é essa, inclusive eu não sei se ele vai cair na minha, porque ele é aquele estilo de hétero top, não aquele hétero top escroto, mas ele adora sertanejo. Você sabe que todo hétero top conhece todos os sertanejos, então eu não sei se vai ser fácil enganar ele, porque ele conhece a maioria dos sertanejos. Mas vamos torcer que dê certo. Desde manhã que eu não converso com ele, eu acho que ele já deve ter achado estranho, porque eu passei o dia sem mandar mensagem pra ele e quando eu me acordo a primeira coisa que eu faço é responder ele. E agora eu vou dizer a ele, vou mandar uma mensagem aqui, ele acabou de me responder há pouco tempo e eu vou dizer a ele que eu tô querendo conversar sério com ele. E vou perguntar se ele tem um tempo pra me responder agora, porque eu preciso de uma resposta simultânea pra poder isso dar certo. Essa conversa que eu vou ter com ele aqui pelo celular, eu vou deixar aqui desse lado a gravação do WhatsApp pra vocês acompanharem tudo. Vou mandar pra ele agora que precisamos conversar sério, você tem um tempo pra isso? Mandei, agora vamos esperar ele responder aqui. E eu vou olhar a letra da música, gente, já tô aqui com o meu computador aqui do lado, tá? Que vai ser por onde eu vou ver as estrofes da música. E eu vou deixar ele bem aqui. Agora assim que ele me responder e disse aqui, ele pode conversar comigo agora, aí eu vou começar a gravar a tela do celular aqui pra vocês acompanharem essa trollagem. Ele me respondeu aqui e, gente, a mensagem que eu mandei pra ele hoje, foi assim, uma coisa bem fria, que geralmente eu não costumo ser assim, eu sou mega afetiva nas minhas palavras. E hoje eu vou começar aqui a gravar e vocês vão ver o início da conversa. E eu vou começar também a mandar as estrofes da música agora. Comecei a gravar, ele já tá aqui online. E o início da nossa conversa foi basicamente, ele me mandou um oi, porque geralmente ele sempre se acorda primeiro que eu, e geralmente eu costumo me acordar à tarde mesmo. Aí hoje eu disse a ele que tinha me acordado à tarde porque eu tava culpada. E tipo, não mandei nenhum emoji nem nada, ele já deve ter estranhado isso. Aí agora ele disse, claro, quando você quiser, tá online, vamos dar a primeira estrofe pra ver o que ele vai dizer. Como é a primeira estrofe? Quem avisa, amigo, é... Vamos ver o que ele vai dizer. Tomara que ele caia na minha direitinho. Tá digitando, viu? Tá digitando, viu? Vixe, aconteceu lá. Deixa eu ver, agora eu só posso responder com cada estrofe, então eu não posso dizer nenhuma mensagem que não seja estrofe. Aí agora o próximo estrofe vai ser Mas eu era mais que sua amiga. Ele tá visualizando na hora, gente. Ele não tá entendendo nada, eu acho. É o quê, ó? Tá digitando ainda, vamos ver o que ele vai dizer. Não mandou nada. Digitando de novo. Ele parado e mandou... Já vou preparar aqui a próxima estrofe. Era a sua namorada. Ele tá pedindo pra eu conversar direito, gente. Porque geralmente quando eu vou conversar com ele, eu sempre escrevo o parágrafo completo do que eu vou dizer, né? Eu fico parcelando as mensagens. Mas agora eu vou mandar a outra estrofe, a terceira. Era a sua namorada. Eu vou mandar duas agora. E você não deu ouvidos. Dente do fã. Tá digitando, menina. Ele tá empolgado aqui na conversa, viu? Tá sem contexto. Realmente, até eu ia achar sem contexto mesmo. Mas vamos lá. Deixa eu continuar com as estrofes aqui. Quem brincar com fogo se queima. E eu só tenho uma cara... Vou mandar mais uma vez, duas estrofes seguidas. Nossa, ele mandou aqui outra coisa. Se você continuar assim, não vou conversar. A cara dele. Vou... Quem brinca com fogo se queima. E eu só tenho a cara de besta. Oh, meu Deus. Que loucura. Ó, cheguei lá. Esse daqui, minha filha, perde a amizade, mas perde a piada, viu? Aliás, perde o namoro, mas perde a piada. É o... Eu acho que ele já tá achando que a tiração com a cara dele começou a tirar com a minha cara. Mas eu vou continuar aqui. Deixa eu ver quais são as próximas estrofes. Você nunca me enganou. Eu fingia que eu não sabia. Eu vou mandar agora, gente, duas estrofes. Eu acho que tem mais contexto. Faz mais sentido. De que só uma de cada vez. Você nunca me enganou. Deu. Mandei. Envocou o 007. Que porra é? Eu acho que ele já tá começando a sacar. Que só uma trollagem. Só pode. Eita. Tá embloqueado. Eita. Vou mandar mais um estrofo. Ele tá caindo na minha, eu acho. Deve ser que um hacker ou alguém que roubou seu número. Tu não conversa assim, não. Como assim? Fala direto, por favor. Ele tá pedindo pra falar direto, né? Direito. E eu não posso mandar a mensagem que eu quero mandar, né? Eu vou ter que mandar outra estrofe aqui. E os próximos estrofes é Mas eu já tinha detalhado Os seus passos e suas mentiras. Oi. Deixa eu ver qual vai ser os outros estrofes agora. Quem fica com fogo se queima. Eu só tenho uma cara de beijo. Eu reperto mais uma vez essa frase. Respondendo. Tá digitando. Acho que ele sacou, viu? Poxa, essa é uma frase. O que foi que eu disse? Gente, ele conhece todas as músicas. Que ódio. Não acredito. O que eu não vai cair. A próxima mensagem. Se você não falar com o contexto, eu vou bloquear. Será que ele vai bloquear mesmo? Vamos descobrir agora. E a próxima música é a frase. Tu enxerga a música, né? Que brinca com fogo se queima. E eu só tenho uma cara de mestre. Vai ser mais uma vez. Quem brinca com fogo... Eita. Se não for honrar aqui, eu vou terminar contigo. Porque palhaçada, viu? Eu vou ter que mandar, gente. Mandei. E eu só tenho a cara de besta. Tá. Você que brincou agora. Oxe. Será que ele tá? Tá caindo na minha, será? Digitando. Vamos ver o que ela vai dizer agora. Vai, homem. Viz logo. Gente. Vocês estão vendo o que ele tá dizendo? Vai levar o mói de mineral no cúco. Vou mandar mais um estrofe. Vamos lá. O pior... É que... Agora... Você tem que... Em... Dali o choro. Oxe. Não chegou mais nenhuma mensagem. Será que ele me bloqueou? Gente do céu. Será que ele me bloqueou? Não tô acreditando. Gente do céu. Ele me bloqueou mesmo. Vou tentar ligar. Tá chamando. Vou tentar mandar mais uma mensagem. A foto do perfil saiu. Vocês viram? Retiração. Retiração. Porque eu não te quero mais. Gente, bloqueou mesmo. Meu Deus. O bop me bloqueou. Gente, será que foi o fim do meu relacionamento agora? Como assim? Jesus amado. Ah não, gente. Vamos encerrar isso aqui por aqui. Meu Deus. Preciso falar com ele. Falar a verdade, né? Ou eu vou deixar ele descobrir aqui com vocês no vídeo. E agora que eu faço. Acho que eu vou deixar ele descobrir com vocês. Vou tentar ligar pra ele. Ligação aqui direto. Pra ver o que aconteceu. Porque ele me bloqueou. Meu Deus. Ai, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Um vídeozinho clichê, né? Trollando o meu namorado. Pra diferenciar um pouco das minhas histórias. Eu espero que eu não tenha colocado o meu relacionamento pelo ralo agora. Mas eu vou tentar conversar com ele. Explicar direitinho o que foi que aconteceu. Ou eu não sei se eu espero ele descobrir quando ver esse vídeo. Mas se for pra esperar ele ver esse vídeo. Eu acho que vai demorar um pouco. Porque esse vídeo só vai sair na terça-feira da próxima semana. Então, como não tem como mais dar continuidade ao vídeo, né? Porque ele me bloqueou. Por ligação não vai funcionar. Nos próximos vídeos vocês vão saber se eu vou conseguir recuperar meu relacionamento ainda. Ou se realmente foi o fim pra mim. Mas eu acredito que ele vai entender e vai me desbloquear, né? Assim espero. E foi esse o vídeo de hoje, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Já mete o dedo no like pra ajudar a boneca. Ajudar o algoritmo no YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou escrita. Um beijo e até o próximo vídeo.